Olá, bailarina de alma cigana, mais um dia de desafio, hashtag desafio, porém não esquece de marcar a tua foto, não esquece de marcar o teu vídeo, todos os dias e todos os dias nós estamos nos aprimorando. Cada vez, cada dia, cada exercício, eu tenho certeza que a nossa braça cigana estilo brasileiro vai ser fomentada de uma forma mais técnica e mais aprimorada. Vamos então para o desafio de hoje. Hoje nós vamos fazer todas as posturas básicas com o floreio para dentro e para fora. Então, nós vamos pegar a postura base aqui, aqui embaixo e vai fazer floreio para dentro e floreio para fora. Vai na primeira posição, floreio para dentro, floreio para fora, para dentro, para fora. Agora, aqui na terceira posição, nós vamos fazer dos dois lados. Aí vai passar lá para a quarta posição dos dois lados. Floreio para dentro, floreio para fora. Lá em cima, floreio para dentro, floreio para fora. Vai descer em quatro tempos e segurar quatro tempos aqui para depois recomeçar. Então, vamos revisar aqui junto comigo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai descer um, dois, braço para fora, mão fechada, braço bem firme, quatro tempos e espera. Quatro tempos aqui com a mão na cintura, recomeça no exercício. Aqui o lado que você vai fazer primeiro não importa. Se fazer do lado direito, do lado esquerdo, não importa. Você pode começar de um dos dois lados, ok? Vamos então, vamos com a música. Para. E foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desceu. Um, dois, devagar. Três, quatro, segura. Dois, dois, dois. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dez, dois, três, quatro, espera. Cinco, seis, sete e oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, presta atenção. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, seis. Tem que sentir a força do braço e a força do punho para fazer o voreio. E dois, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok, muito bem. Ótimo. Feito o desafio de hoje. Parabéns para quem está conseguindo fazer todos os dias bem direitinho. Como já te falei. Você pode ainda estar no desafio. Se você não fez alguns dias, faz dois por dia. Mas não esquece que para você ganhar uma alma no final desse desafio como um prêmio de quem realmente conseguiu ser disciplinada, fazer diariamente um exercício, precisa postar nas suas redes sociais, pode ser no Instagram ou no Facebook ou nos dois, colocando o hashtag desafiofloreios, que assim eu consigo acompanhar diariamente quem está fazendo e quem não está fazendo, para que no final eu saiba realmente quem merece essa aula super legal de aprimoramento, de aprofundamento de floreios, nessa aula eu vou dar dicas de como eu faço os meus floreios, eu faço alguns floreios com fusões, eu faço alguns floreios com um toque diferente quando eu danço, principalmente nos meus solos e isso tudo eu quero que você saiba. Agora, eu sei que se você fizer 30 dias de desafio, eu tenho certeza que você vai conseguir se aprofundar mais e conhecer mais outras técnicas de floreio e poder aplicar na tua dança cigana estilo brasileiro, ok? Um beijo e até amanhã!